Opa pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma mercadoria aí que a gente tá mostrando para vocês, é do site da Banguti né, recebemos duas mercadorias essa semana que foi o Atrena Laser, que tem vídeo no nosso canal e também agora a gente tá mostrando esse nível de bolha digital com base magnética, tá bom? É um nível de bolha tradicional fazendo aí o prumo e o nível com o líquido ali com a bolha né, esse é o tradicional, mas com uma grande diferença, ele tem a parte digital dentro dele embutida né, alimentada por duas baterias ou duas pilhas que fazem a alimentação dessa parte digital. Deixa eu procurar aqui uma foto para vocês, dá uma olhadinha aí ó, olha aqui ó, essa aqui ó, essa aqui é a parte digital que a gente tá mostrando para vocês ó, olha aí ó, tá bom? aqui você vai ter todos os comandos, você vai ter a ferir tanto o prumo ali como o nível e vai aparecer exatamente nessa parte digital aqui ó, que é bem interessante, principalmente para áreas que não são muito iluminadas, que você tem uma dificuldade muito grande para tá olhando aquela bolinha né, mínima que aparece geralmente nos níveis né, e aí você tem aquela parte digital ali para olhar. E outro diferencial pessoal, ela é iluminada né, quer dizer, ela tem, ela é iluminada na parte azul, você tem uma visão muito melhor do que só a bolinha, olha aí ó, ela é toda iluminada ali com uma lâmpadazinha azul, bem interessante mesmo. é, é um nível com corpo todo de alumínio né, tem um compartimento ali para pilhas, como eu já falei para vocês né, é, a pilha tem uma duração muito grande mesmo né, então é, é bem tranquila colocar pilha e ter uma longa vida. Hoje em dia é isso aí, a tecnologia chegando para nos ajudar cada vez mais né. né. Nesse mesmo site da Banggood tem vários outros níveis digitais, mas no caso a gente escolheu esse aí, que vem atender muito bem as nossas expectativas aqui, porque a gente já tá com a com ele alguns dias né, usando e a gente observou que é bem interessante o uso dele e tem uma grande utilidade. A mercadoria em si pessoal, a mercadoria em si, a qualidade da mercadoria, do material em si é muito boa tá, já falo isso aí para vocês, porque para não ter aqueles comentários que a mercadoria da China não presta, que é de péssima qualidade. Obviamente que tem mercadoria que vende lá que não são boas tá, temos que concordar com isso aí, assim como todas, como algumas mercadorias que vêm de outras partes do mundo né, tem a mercadoria boa e a mercadoria não tão boa. Essa mercadoria eu posso dizer para vocês que é que a mercadoria é boa, o material dela é bom, o alumínio dele desse nível aí é bom, o sistema eletrônico dele é bom, quer dizer, então vale a pena. E o custo-benefício dele é muito legal. Vá procurar um nível de bolha digital aqui no Brasil, nacional né, de uma marca que vende aqui no Brasil e você vai ver o preço, vai se horrorizar, o preço muito alto mesmo. É que é uma tecnologia nova, está chegando agora, então os preços são lá em cima. E como você viu o preço lá logo no início do vídeo né, é um preço bem competitivo, obviamente como eu falei, pode não ser esse preço quando você for clicar no link né, porque sempre há variações às vezes de tempo, mas mesmo assim o preço da Banggood sempre vai ser mais razoável do que o preço aqui no nosso país né. Olha aí, o design dele é muito legal, muito legal mesmo. Vou mostrar algumas fotos para vocês aí do pessoal trabalhando com eles. Olha ali ó, ele faz a parte de ângulo. Tá vendo aquela foto ali ó, o pessoal colocou ele colado né, ou imantado ali no corrimão, que é de ferro, ele tem os ímãs ali embaixo né, então ele gruda. E o pessoal ali marcou o grau de inclinação. Ali tá 3.43, 3.43. Então o corrimão do lado posterior né, vai ter também 3.43. Você vai conseguir fazer essa medição dos dois corrimões. Ou outro, ou outro aparato, outro trabalho que você fizer e necessitar de ângulos. Preciso né, tem que se observar que esse ângulo aí digital é um ângulo preciso né, então não tem diferença, não tem diferença não. É a coisa é exatamente aquilo ali. Ah, o visor digital dele tá, ele vai funcionar tanto de um lado como de outro. Eu vou supor assim ó, ele tá ali naquela foto ali, na posição correta dele. Mas se eu virar ele de ponta cabeça, automaticamente o visor digital ele vai trocar de posição e você vai ter a visão tanto de um lado como de outro. Então não fique preocupado se estiver de ponta cabeça, ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? Olha aí ó, o visor azul né. Por que azul? Porque o azul no escuro se torna bem mais fácil de se ver né, é uma cor referência aí pra pouca luminosidade. Você vai conseguir ver os números que são digitais né, é a parte escura, dentro de um azul ali. Então fica bem, bem visual mesmo. Não tem como não ver. Agora se você não ver aí sim, vai ter que usar um óculos. E a Banggood vende óculos também. Pode dar uma olhadinha lá que o pessoal tem óculos pra vender também. Tá bom? Algumas fotos pra vocês verem aí ó. Olha, dá pra ver pela foto que o material é bom pessoal. O material é de primeira linha, como a gente chama né. É primeira linha, não tem mistério, não tem erro. Então, mercadoria é muito legal. Tá bom? É a tecnologia que tá chegando pra ajudar a ajudar a gente na construção civil né. Então, o que vem aí pra nos ajudar, a gente agradece. E aquela velha história que eu falo pra vocês sempre né, tem que investir em ferramenta. Não queira ficar parado no tempo só com colher de pedreiro, régua de alumínio, martelinho, porque aí a coisa não vai funcionar. Tá bom pessoal? Essa aí foi mais uma mercadoria recentemente chegada pro nosso canal. É um brinde lá, um presente lá do pessoal da Banggood. Mais uma vez a gente agradece a todo o pessoal lá por essa parceria com o nosso canal. Tá bom? E é isso aí. A gente volta em uma próxima oportunidade mostrando mais produtos da Banggood assim que for chegando aqui no nosso canal. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!